Debandada na FIA continua, teste dos novatos em Abu Dhabi descartado e Max Verstappen assustado com o ritmo de um segundo mais rápido da McLaren. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais, você sabe, tá lá na Paddock BR, só que tem novidade no site. Tem novidade do Hamilton, do Raikkonen, tem também dos pilotos nas camisetas origens. Então não perca essa oportunidade, entra aí na descrição. Cupom RessacF1 e Ressacamotor para desconto e frete grátis. Paddock BR, produtos de excelente qualidade. Tem jogos e gift cards lá na Instant Game, pessoal aproveitando bastante as promoções que estão rolando por lá por agora. Então entra aí, adquira o seu game favorito. Aproveita que está em promoção, porque você sabe que hoje em dia está tudo muito caro aqui para a gente no Brasil, né? Então aproveite a oportunidade. Olá, amigo do Ressacamotor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, vamos às principais notícias desta quinta-feira, começando com a FIA tendo mais dois personagens importantes saindo do quadro. Luke Skipper, diretor de comunicações, e Jacob Bangsgard, acredito que seja assim que se fala, que era o secretário-geral de mobilidade, pediram demissão em busca de novos interesses. E essas demissões vêm justamente no período em que a FIA está passando por mais uma polêmica, dessa vez com a questão dos palavrões, que inclusive está tendo um embate com o Max Verstappen. Toda vez nessa gestão do Mohamed Benzulayem, que tem alguma polêmica, logo em seguida alguém sai. Vocês já perceberam isso? Está sendo uma debandada da FIA, e a FIA não tem anunciado muitos nomes para suprir essas áreas. Está uma situação parecida com a Red Bull, que nós trouxemos recentemente, né? Muita gente saindo e ninguém, ou praticamente ninguém, chegando para suprir essas vagas. Obviamente a situação lá dentro não está legal. Para todo mundo estar saindo assim, o Mohamed Benzulayem está ficando encurralado, por mais que não tenha ninguém aí para tirar a candidatura dele, para tirar a possibilidade dele continuar na FIA. Ele deve continuar por mais alguns anos. Não tem ninguém nesse momento para estar fazendo oposição ao Mohamed Benzulayem, que tem os seus acertos, mas os erros dele são muito relacionados a picuinhas que não tem necessidade. Então não são erros, vamos dizer, em situações grandes, que você fala, pô, pelo menos o cara tentou ajustar alguma coisa, algum problema da categoria e tal. Não, são picuinhas. São coisas pequenas, bobas, que ele tem se envolvido e no final das contas tem passado vergonha. Quero saber a sua opinião sobre essa debandada da FI, se você acha que existe salvação para essa gestão Mohamed Benzulayem de muitas polêmicas. Agora vamos falar sobre aquela ideia, você deve se lembrar, que a Fórmula 1 estava discutindo, de ter uma corrida para novatos após Abu Dhabi, uma corrida sprint, basicamente, com um piloto de cada equipe. Então seria uma corrida com 10 carros e não com os 20. Como trouxemos para vocês recentemente, essa ideia estava na mesa e estava sendo considerada para 2024, mas agora já está sendo anunciado que a FIA abandonou para este ano a ideia, porque está muito em cima, a logística não daria certo, mas estão sim considerando para 2025 e vão se reunir posteriormente para discutir essa ideia para a próxima temporada. Então a ideia não está totalmente descartada, o que é legal, e lembrando que essa corrida sprint seria uma boa para os pilotos já terem uma noção justamente de como é a corrida, né? Essa parte da ação com o carro de Fórmula 1 substituiria aquele teste de jovens pilotos de Abu Dhabi que nós já temos tradicionalmente. Eu gosto da ideia, confesso, eu sei que não é exatamente o que o público estava esperando, que o público quer que as corridas sprint ao longo da temporada sejam dos pilotos novatos, só que isso tem um risco muito grande para as equipes, nem toda equipe tem dois pilotos para colocar ali nos carros, enfim. Fica uma situação um pouquinho complexa, né? Às vezes os caras batem o carro e geram prejuízo enorme, você tem uma série de fatores que impedem essa abordagem no momento. De qualquer forma, está aí e eu quero saber se você gosta da ideia e se você tem alguma outra ideia de como aproveitar melhor os pilotos reservas, os jovens pilotos, para estar dando quilometragem para essa galera, já que hoje em dia não tem mais aquela quantidade de testes privados como tinha no início dos anos 2000, que pilotos como, por exemplo, Felipe Massa aí passavam na época, né? Eles tinham aí muito tempo de pista com testes privados, coisa que hoje em dia não acontece mais. Vamos agora para a cereja do bolo, as notícias sobre a Red Bull ultimamente não têm sido muito boas, né? Vocês até têm brincado aí nos comentários falando poxa, meu cara, só fala mal da Red Bull, só tem notícia ruim. Gente, não sou eu, são as notícias, fazer o quê? E já adianto que tem uma aí para amanhã provavelmente, que também não é legal. Mas enfim, falando em entrevista, lembrando que todas as fontes ficam na descrição para vocês, como sempre, tá? A gente sempre deixa as fontes aí para vocês. Falando em entrevista, o Helmut Marko expressou preocupação com a dominância da McLaren e ele falou que teve uma ligação com o Max Verstappen, uma ligação aí bem longa com o Max Verstappen, e em um determinado momento o Max falou que o ritmo da McLaren, que está enfiando praticamente um segundo por volta neles, é alienígena, é coisa de outro mundo. Em Singapura mesmo nós tivemos aí uma vantagem de 21 segundos bem tranquila do Norris para o Verstappen, por mais que o Verstappen tenha tido a sua melhor corrida há algum tempo. A Red Bull está tendo já uma seca de vitórias, o que também ligou o alerta e o Helmut Marko fala sobre isso, inclusive que a diferença de desempenho revelou uma nova realidade no campeonato como um todo, tanto é que a Red Bull foi ultrapassada nos construtores e no campeonato de pilotos está sendo ameaçada. Só que o importante aqui é essa preocupação do Max Verstappen com o ritmo da Red Bull e também com o ritmo assustador da própria McLaren, porque ele sabe que vai ser muito difícil defender esse título se a McLaren continuar com essa diferença muito grande, de Austin em diante com esses últimos upgrades que todo mundo vai estar levando, vai ser muito difícil brigar contra Lando Norris e Oscar Piastre. Inclusive o Piastre pode ser um belo de um escudeiro para o Lando Norris, porque como tenho dito para vocês agora nas últimas provas, fazendo os cálculos aqui da pontuação, Lando Norris precisa tirar nove pontos por final de semana, somando sprint e tudo mais, nove pontos por final de semana para bater Verstappen no final da temporada. Então se você considerar que o Piastre pode chegar em segundo nessas corridas, você teria uma diferença do primeiro para o terceiro colocado assumindo que o Norris vence e que o Verstappen chega em terceiro, uma diferença de dez pontos, o que é bastante coisa, sem contar a volta mais rápida, né? E também sem contar a possibilidade de angariar mais pontos nas corridas sprint, o que também pode ser um fator crucial aí para o Lando Norris. Então o que nós estamos vendo é um Max Verstappen e uma Red Bull muito preocupadas com a situação atual do campeonato. A equipe está priorizando a conquista do campeonato de pilotos, até porque o de construtores praticamente já foi por saco com a situação do Sérgio Pérez e a ideia é vencer corridas para poder manter a margem do Verstappen, por mais que o Verstappen já tenha conseguido um verdadeiro milagre de Miami para cá, tendo perdido pouquíssimos pontos na prática para o Lando Norris, nós também já temos falado sobre isso. Inclusive, se você quer mais conteúdo de qualidade, hoje nós postamos um vídeo de uma hora com o Adalto do Auto Racing falando de histórias da Fórmula 1, grandes pilotos, grandes momentos antigos da Fórmula 1, entra lá que ficou muito, muito, muito legal o nosso Ressaca Podcast e tem também cortes lá no Ressaca Cortes, cortes de vídeos, cortes de podcasts, entra lá para você que às vezes não tem tempo de assistir tudo, se inscreva e acompanhe lá os cortes que estão bem legais. Deixe a sua opinião sobre esse duelo Red Bull-McLaren e um grande abraço, valeu e falou! Obrigado por assistir!